Será que tá gravando, meu parceiro? Dá uma voltinha aqui no bairro Tirar umas... Eita! Tirar a montelar tudo que bagulho tu vai Tirar umas copas de... De currículo Vamos ver se tá aberto E... Eu acho que não está, né? Devido ao carnaval Provavelmente deve estar fechado, né? Mano, eu queria limitar mais a câmera, velho Que tá foda Que tá foda Ah, deve tá bom, velho Bora, bora, bora Como que vamos? Mano, eu treino de... De bestão, tá ligado? Porque... Deve tá fechado essa porra Gente, tem uns radarzinho móvel aqui, safadinho, 40 Ainda Puta, deve tá fechado, né? Tá bom Ó o bordão, pra ser um tuxado Nossa Que jeito acelera de simples A gasolina vai embora Olha que louca Olha que louca Olha que louca Olha que louca E... E... Esse... E... Morreu o rodeio, viu, velho Vamos que vamos... Do parceiro do céu Do parceiro do céu E... 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 Tá aberto GG